Música Fala galera, Sup Life Brasil, meu nome é Alexandre Itaqueu, mais conhecido como Magrinho e vou falar um pouco da minha história Eu sou de Santos, mas hoje eu sou radicado lá em Santa Catarina, na praia de Ibiraquera já fui surfista, competidor o que me levou lá pro sul foi o kitesurf na real o stand-up não existia aqui no Brasil ainda e eu fui lá no sul atrás do vento e lá eu comecei a treinar kitesurf, me apaixonei pelo esporte como o kites é um esporte de muito vento, aquela coisa, mar mexido e eu sentia falta um pouco daquele momento zen do surf o mar clean, altas ondas, silêncio e veio o stand-up, esse esporte que entrou na minha vida e assim ó, eu agradeço a Deus por esse esporte porque ele mudou a minha vida Música Hoje eu sou atleta profissional de stand-up já viajei o mundo, Tahiti, Hawaii, França, Califórnia, México e pô, tive uma passagem agora em 2014 no México que foi muito importante pra minha carreira por causa que de 2013 pra 2014 eu perdi meu patrocínio e daí eu comecei a olhar nos sites de stand-up e vi lá que em 2014 ia ter um circuito brasileiro qual que vai ser a minha estratégia pra 2014? o que que eu fiz? lá no sul, como eu tô sem patrocínio hoje o meu business é dar aulas de kitesurf eu resolvi não correr o circuito de stand-up em 2014 mesmo terminado o ano de 2013 em terceiro lugar do Brasil resolvi não participar do circuito brasileiro e comecei a juntar meu dinheiro pra ir pro México o Porto Escondido que é o beat break mais pesado e poderoso do planeta e falei, ali eu vou fazer a minha história pô, e hoje eu tô direcionando minha carreira no Supwave pras ondas grandes lá, cara, pô, lá eu testei meus limites lá eu vi de tudo, porque eu fiquei três meses no México eu vi 20 pés, eu vi 4 pés isso foi uma escola pra mim três meses lá treinando na Zicatela pô, comecei a me soltar com o decorrer dos meses ali começo do terceiro mês teve uma previsão de Big Swell que moveu os melhores Big Riders do mundo foram nesse dia pro México surfar onda de Zicatela então, eu não acreditei a previsão tava lá marcando 20 pés cheguei no Outside ali vi grandes nomes do surf mundial de andar grande Greg Long Rush Long Mark Hill Shane Dorian Gabriel Vilaran Ricardo dos Santos Lucas Silveira e uma pá de brasileiro Casca Grossa e pô, e eu lá de stand-up no Outside, o único graças a Deus deu tudo certo consegui pegar minhas ondas e sair ileso daquele mar e agora 2015 tô fazendo a mesma coisa, né, cara não tem competição no Brasil eu tô indo pro meu foco continuo no meu foco vou voltar lá pro México serão mais três meses e agora é minha segunda temporada, né e quero pegar a onda da vida o tubo da vida eu não sei o que Deus tá preparando pra mim mas eu tô focado num tubo bem grande ou numa onda bem grande pô, quem sabe aí 2015 eu não consigo concorrer ao XXL também o Kailani lá em Maui entrou no stand-up, né com uma onda de stand-up eu tô indo lá pro México tentar representar o Brasil também quem sabe aí a gente não concorre ao XXL também esse é o foco o supe hoje pra mim, cara virou uma paixão virou um trabalho virou um estilo de vida e cara, é isso eu recomendo todo mundo praticar stand-up até falo pra aqueles meus amigos que pegam onda de pranchinha meu, experimenta, brother experimenta que tu não vai se arrepender o esporte é demais, brother obrigado galera do Sup Life Brasil pelo espaço sou muito grato e é isso galera quem quiser acompanhar o meu trabalho redes sociais fanpage, facebook alexandretaqueu instagram arroba taqueusurf twitter arroba taqueusurf e é isso aí galera um big aloha alexandretaqueu e é isso aí alexandretaqueu